Bahia e Vitória jogam esse fim de semana. O Tricolor vai ter o apoio da torcida para a partida contra o Flamengo amanhã na Fonte Nova. O time tem apenas um desfalque. Já o Vitória encara o Internacional fora de casa no domingo e deve entrar em campo com uma equipe diferente. A promessa de Carpegiani é de mudanças contra o Internacional. Ainda mais quando o adversário briga pela liderança do campeonato. O Inter é o terceiro colocado da Série A. O jogo acontece no domingo, às quatro da tarde, no Gigante do Beira-Rio. E a gente pretende chegar lá e fazer um grande jogo, né? Se Deus quiser poder pontuar, se der tudo certo, conseguir os três pontos, que é o que a gente vai buscando sempre nos jogos. Carpegiani não terá o atacante Eric, vetado pelo departamento médico, mas conta com os retornos do lateral direito Jefferson e do volante Rodrigo Andrade. Já o Bahia entra em campo amanhã. Recebe o Flamengo, às nove da noite, aqui na Arena Fonte Nova. E o Tricolor vai contar com o apoio da torcida. Mais de 23 mil ingressos já estão garantidos para o jogo. Sem Douglas expulso contra o Vasco, o Tricolor vai com Anderson no gol. Já o zagueiro Lucas Fonseca, o volante Elton e o meia Zé Rafael reforçam o time diante do rubro negro carioca, que é o quarto colocado da competição. O Flamengo que tem investido muito no futebol, em bons atletas. Então, uma equipe extremamente qualificada, que é o que nós vamos enfrentar amanhã.